Ae galerinha que curte o canal Ferramentas e Dicas, eu sou o professor Marinho e hoje a nossa vídeo aula é como lubrificar, desmontar o nosso ventilador Arno das Antigas Esse modelo aqui, esse modelo é o modelo FAN12, 220 volts e 70 watts de potência, esse é o modelo aqui que Arno fez das antigas, esse ventilador tem uns 15 anos de idade aproximadamente, de fabricação Então vou mostrar a vocês agora o passo a passo como desmontar e lubrificar essa relíquia É um ventilador muito bom, ventilador que o estator dele só vem com 4 bobinas, eu vou mostrar a vocês gente, é um ventilador de partida, sem auxílio de capacitor, não tem capacitor de partida para auxiliar Ele é muito bom gente, muito possante, com 70 watts de potência e super silencioso gente, eu vou ligar ele aqui na série para vocês verem a variação gente, com 4 bobinas como dar baixa na lâmpada Daí essa lâmpada também seria de 70 watts gente, também da mesma potência do aparelho Veja como ela vai dar uma baixa bacana gente, vou ligar na velocidade alta Na velocidade média e na velocidade baixa Vocês estão vendo que ele dá uma baixa gente, bacana, na média e na alta Indicando gente que nossa bobina está boa, nossa estatua está boa e vamos só lubrificar gente, dar uma olhada no eixo de embuchamento Ele falou que tinha já sido trocado há um mês, então deve estar bom, então vamos dar uma verificada E vamos fazer essa lubrificação gente, que o nosso cliente pediu aqui, eu achei interessante, vim fazer um vídeo para vocês Porque esse ventilador aqui é um ventilador da relíquia gente, então vamos lá gente, vou desconectar aqui da nossa sériezinha Vou colocar aqui, para poder a gente fazer um, ter mais espaço aqui nessa bancada gente, com essas coisas todas Vamos lá gente, esse ventilador aqui a gente tem que tirar primeiro essa nossa grade da frente gente Ele é conectado assim, eu vou mostrar a vocês Pressionamos aqui gente, vamos tirar ele Pronto gente, tiramos a nossa aranha dianteira gente Chegamos a hélice gente, no eixo tem uma porquinha como os novos De 8mm, com o auxíliozinho gente, de uma chave L, 8mm, nós tiramos aqui a nossa porquinha Colocamos aqui no recipientezinho, para não perder gente Ela tem uma ruelazinha de pressão E é simples gente, tirar essa hélice Seguramos a base, com a outra mão, puxamos gente No copo gente, vamos tirar o botãozinho de oscilação Só puxar gente, que ele sai, um pouco durinho mais sai gente Coloquei ele no cantinho E chegamos aqui gente, esses 4 parafusos da aranha traseira e o nosso copo O nosso copo gente, ele tem uns engatezinho aqui, olha os encaixezinho E com auxílio gente, com uma chave de fenda pequenininha Pressiona ele gente, e encarca que ele sai É simples, vou mostrar a vocês A chave de fenda aqui gente, preste bem atenção Pronto gente, tiramos o nosso copo Com auxíliozinho da nossa chave gente, vamos desparafusar Tirar essas porcaszinhas aqui, 8 milímetros, essas 4 porcas Tchau 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 Tiramos as nossas 4 porcas Com auxíliozinho gente, de unicato de bico Vocês pegam aqui, e funciona pra frente gente Os 4 parafusinho Os 4 parafusinho, fogando né Pronto Tiramos Tiramos Nossa aranha traseira gente Tem também gente 4 roelazinhas 4 roelazinhas Que nós tiramos E vamos fazer a verificação do eixo gente Como o cliente falou que esse eixo foi trocado há 15 dias Ele só quer fazer uma manutenção periódica Ele tem problema de alergia Então a gente só vai Tá tudo novinho gente A gente só vai precisar de dar uma limpadinha Auxílio de uma escovinha gente De dente, um pincelzinho fininho A gente vai tirando a poeira Esse daqui já tá bem limpinho gente Mas a gente tira direitinho Limpa as carreta As carreta de engrenagem Vocês estão vendo gente Que ele só tem 4 bobinas E não tem capacitor gente A bobina é redonda Tá vendo Ele vem com 4 bobinas 1, 2, 3, 4 gente E não tem capacitor de partida Ele é direto gente Esse estatorzinho do Arno Fan 12 Das antigas gente Com o auxílio de um sprayzinho Um atlube Damos um atlubezinho nele gente A bucha traseira E na parte da bucha dianteira E nas carretas Vamos aí Um óleozinho gente Colocamos um óleozinho de carro 40, 20, um óleozinho de carro Que é um óleozinho que lubrifica a ventiladora Botamos na bucha gente Um pouquinho aqui nas carretas As carretas Colocamos direitinho gente Na bucha dianteira Um óleozinho gente É o suficiente Nosso paninho gente Tiramos o excesso Limpamos direitinho gente Limpamos direitinho gente Esse já está feita a lubrificação Só foi um demonstrativo gente Buchamento novo gente Turquilidade Tudo certinho Agora montagem gente É o processo inverso Temos que verificar gente Como tirar o engatezinho Para não colocar errado Porque só entra certo gente Se colocar um lado errado assim Fica troncho Ele não entra certo Viu que está encaixando Belê belê Colocamos Nossas quatro roelinhas gente Que apoia a nossa grade dianteira E vamos colocar a nossa grade E vamos colocar a nossa grade Para vocês verem Pronto gente Encaixado a nossa grade Agora vamos colocar os parafusos Nossas porcas As quatro porcas e apertagens Vamos apertar gente Vamos apertar gente Pronto gente Fixada a nossa aranha dianteira Na parte traseira gente Eu vou mostrar a vocês Que o nosso copo tem um entalhezinho Onde conecta essa partezinha Do chicote de fiação E é só encaixar gente Ficando assim Agora vamos colocar a nossa hélice gente Vocês tem que olhar aqui no eixo Tem um entalhezinho No eixo Esse entalhezinho Ele tem que coincidir com esse entalhezinho Da hélice gente Para encaixar certinho Vocês colocam na horizontal E a hélice também Com o entalhezinho na horizontal E pressiona Encaixando a hélice gente Certo? Colocamos a nossa ruelazinha de pressão E a nossa porquinha E a nossa porquinha Vamos dar uma apertada gente E vamos colocar a nossa aranha dianteira Nossa grade dianteira Pronto gente Montadozinho Vou colocar mais uma vez aqui Na nossa série Para vocês verem A baixazinha A alta A média E a baixa Vou ligar ele direto agora gente Na nossa rede 220 Para vocês verem A potência desse aparelho A potência desse aparelho Baixa Média E forte Muito bacana gente Muito forte Esse aparelho das antigas da Arda É uma maravilha gente Então Essa é a maneira simples E correta De lubrificar Uma lubrificação periódica De primeiro nível Do nosso aparelho Arno Nosso ventilador Arno Modelo FAN12 Gente Das antigas De 70 watts de potência E 220 volts Então gente Espero ter ajudado E dado a vocês o prazer De conhecer essa relíquia da Arno gente Então quem gostou gente Dá um like Se inscreve no canal Faz um comentário E compartilha o vídeo gente O professor ao vivo Espera ter Espera ter ajudado vocês Estou se despedindo E até a próxima gente Com mais uma aula ao vivo De nossa oficina aqui Aparelho Consertado gente Feita manutenção Dinheiro no bolso Então até a próxima galerinha Fui Fui! Tchau! 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 Tchau!